Me falaram que você é adepta de poliamor Sim, sim, sim Inclusive eu tenho vários... Na verdade, você conversou com esse negócio aí Porque o seu namorado não tava dando conta, né!? Ah!!! Não, 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 ele tava me dando conta Ele me dá tanta conta que eu nem consigo resolver sozinha Vem cá, me ajuda aqui Quanto que é a raiz quadrada de 68 dividido pelo 1 quarto de 22 Mas como é que esse negócio de três namorados eles deixam, minha filha!? Não interessa eles deixarem ou não Eu não sou propriedade de ninguém Isso que é poliamor E, assim, sem contar que nenhum deles é meu pai e minha mãe Então deixar ou não não faz muita diferença, não É que assim também eu sou maior de idade Então se fosse meu pai e minha mãe Ia continuar não fazendo diferença nenhuma Relacionamento a três!? Mas você não sente ciúmes!? Não, às vezes eu até posso sentir É normal do ser humano, né!? Mas, assim, a gente aprende a lidar entendendo que o amor é livre Entendi, mas, ah... Não, então isso significa que você não pode ser poliamorista Porque não pode ter esse tipo de ciúmes, sentimento assim, não dá Oh, my God!!! É só se eu fosse um robô, né!? Que aí eu não sentiria ciúmes, eu não sentiria amor, não sentiria nada Nem como é que faz!? Vem colocando, entendeu!? Ah, talvez eu te vejo Então, esse aqui é o André, que é meu namorado E esse aqui é o Pedro, que também é meu namorado Caramba, meu, peraí E você tem mais um namorado, você não acha que isso daí é uma questão psicológica mal resolvida Não, peraí E aqui é a foto da nossa viagem Olha que legal A gente... Na verdade, é que você não encontrou o cara que satisfaça os seus desejos, entendeu!? Ah, eu acho que você tá errada Porque eu encontrei você Você satisfaz muito o meu desejo de mandar alguém tomar no pão Mas e filhos!? Como é que vocês vão fazer com filhos!? Ah, se eu quiser ter, eu vou adotar, eu vou engravidar Mas onde é que criança fica!? Onde é que ela se encontra nesse meio, nesse fuzuê todo!? Uuuuh, menina, vai ter gente pra procurar ela Não se preocupa, viu!? Da adulta é o que não vai faltar pra tomar conta dela Inclusive, eu vou incluir você nesse meio Já que você parece que tá preocupada Mas assim, qual dos seus parceiros é, tipo assim, the best, the favorite O seu preferido!? É o que não fica me fazendo pergunta idiota Olha, não é por nada não Mas eu acho que esse negócio de poliamor aí E é desculpa pra tu poder trair, acertei!? E essa história aí de ficar falando merda Eu acho que é desculpa pra poder ser chato, né!? Você podia me dar uns beijos, né!? Ah, desculpa, é que eu sou comprometida Mas você disse que você é poliamorista Poliamorista é sempre disponível, mo... Eu tô sempre disponível, sempre disponível Pra te dar um empurrão se você chegar mais perto de mim You suck!!! Mas e esse negócio de ter vários parceiros não é ilegal, não!? Ah, não, não, não Pelo contrário, é MUITO legal Oh, yeah!!! Mas assim, eu acho que você deve transar muito, né!? Deve ser aquela coisa assim, o dia todo, todo dia 24 horas, 7 dias por semana, fala a verdade Né!? Já você deve transar nada, né!? Zero, assim, nem um dia da semana Nem final de semana, nunca!? Nunca, vem!? Eu acho que tá errada Hum, não tô!? Olha, cara, não é por nada, não Mas eu acho que esse negócio de poliamor aí não funciona Pronto, falei!!! Nossa, nossa, não, não, sério Obrigada, que bom, que bom que você falou Porque, assim, eu também acho Aliás, não, eu não acho, não Eu tenho certeza que esse negócio de ficar conversando Com quem tem preconceito também não dá certo Obrigada, ufa, falei Beijo, tchau Até mais, bisão Isso, cara, velho